Bom, essa época do ano em toda a região norte é uma época de muita chuva o que acaba trazendo uma preocupação para a população, para a saúde do município enfim, sobre os casos de dengue mas para saber realmente como está essa situação é preciso fazer o Lira e quem faz esse trabalho é o setor de endemias aqui do município a gente vai conversar com o Neuto Aparecido ele que é o diretor hoje da endemias aqui no município que vai falar um pouco mais sobre esse assunto esse Lira que a gente fala é para saber como é que está a situação enfim, se tem ou não o mosquito, enfim, como é que está essa situação no município Bom dia, então o Lira ele é o levantamento de índice rápido é onde a gente descobre como é que está o número de mosquito é o transmissor da dengue do município a gente vai começar, a gente tem uma data certa que a gente vai iniciar no dia 18 a gente vai começar um pouco, a gente vai antecipar é porque a gente está com poucos servidores e a gente tem que percorrer a cidade toda fazendo esse levantamento e para a gente dar um diagnóstico do número de mosquito que se encontra no nosso município e eu acredito que uns 20, 25 dias mais ou menos a gente já tem esse número de mosquitos a gente trabalha com três níveis de baixo risco, médio risco e alto risco nós tivemos o último agora que nós fizemos já estava em médio risco eu acredito que hoje nós estamos em alto risco e já passando do alto risco porque tem muito mosquito, muito criador Essa situação se deve até mesmo à pandemia que as pessoas se preocupam mais com a Covid hoje e esquecem que a dengue também mata Positivo Nós tivemos agora no final desse ano de 2021 tivemos um óbito de dengue hemorrágica e com certeza a gente vai ter vários casos de dengue no município só que a gente não tem o diagnóstico até porque está focado muito no Covid agora essa gripe, essa pandemia que está aí e não está tendo diagnóstico mas eu acredito que deve ter muita dengue assim que a gente começar a ter o diagnóstico de dengue a gente vai estar fazendo um trabalho até porque nós começamos um trabalho nós começamos um trabalho agora em dezembro começamos no bairro Beira Rio fazendo um levantamento de fossa aberta teve um caminhão de lixo recolhendo os lixos e a gente vai dar continuidade a gente vai estar trabalhando pedindo, aproveitando a oportunidade e pedindo para a população contribuir, ajudar a gente nessa parte de estar cuidando olhando as fossas abertas, lacrando caixa d'água caixa d'água aberta aquelas vasilhas que colocam água para os animais para cachorro, está sempre lavando e pelo menos umas duas vezes por semana dando aquela corridinha no quintal dando aquela olhadinha todo aquele que tiver que possa estar acumulando água recolhendo, botando nos lixos pneu existe muitos pneus nas borracharias que está tendo alto número de criadores de mosquito a gente tem aqui esse depósito que está aqui aberto das 7 às 13 da manhã todos os dias as pessoas podem estar trazendo a gente está recolhendo aqui dentro aí tem as carretas aí de fora que vem, recolhe-se aqui leva para fora e estamos aqui nós estamos fazendo poucos servidores mas nós estamos fazendo da maneira que a gente pode se alguém porventura suspeitar que próximo da sua casa tem um criadouro de mosquito, enfim ele pode acionar vocês? como é que pode? como é que a pessoa pode proceder se ela não tiver certeza que realmente é o mosquito da dengue que está ali? com certeza a gente tem um telefone aqui a gente pode eles podem estar ligando 1096 3442 a gente está sempre atendendo essas ligações as pessoas ligam a gente vai até o local a gente tenta descobrir aonde está vindo aonde está vindo esse mosquito o criadouro e a gente está pedindo para o morador para ele estar lacrando para estar diminuindo o número de mosquitos porque está muito grande o número de mosquitos é muito grande com certeza a população que está nos assistindo agora sabe do que eu estou falando é muita gente reclamando o número de mosquitos é muito grande graças a Deus até o momento nessa parte de dengue não está tendo muita reclamação de diagnóstico mas com certeza tem vai ter muita gente aí que está positiva que está positiva o número de mosquitos